uma oração de fé, você vai fechar os teus olhos, você vai concentrar-se no senhor e eu vou interceder pela sua vida, mas eu quero que você ore aí também, tá bom? Então vamos falar com o senhor. Senhor meu Deus e meu pai, nós estamos aqui na tua presença e queremos te agradecer por este momento único e especial. Ô meu pai, como é bom estarmos aqui reunidos em teu nome, ouvindo a tua palavra. Pai, eu entreguei a mensagem que o senhor colocou no meu coração e agora eu te peço pai, que o senhor tenha misericórdia dos meus irmãos, assim como o senhor tem misericórdia de mim, porque eu também pai, tenho falhas, pecados, eu tenho falhado diante do senhor de tantas maneiras, mas o teu amor tem me preenchido a cada dia. A tua palavra diz que as misericórdias do senhor se renovam a cada manhã e elas são a causa de não sermos consumidos, por isso eu te peço a Deus que a tua graça alcance a nossa vida hoje, que ela seja suficiente para nós. Ô meu Deus, esta mulher que agora chora por não ter forças para te buscar, senhor Jesus, consola esse coração, acalma senhor, esta ansiedade, essa preocupação, senhor, nós entregamos nas tuas mãos os nossos problemas, as nossas necessidades, mas principalmente a nossa vida, a nossa vida emocional, a nossa vida espiritual, a nossa vida física, social. Ô meu pai, quantos de nós sofremos porque não sabemos nos relacionar com as pessoas, acabamos magoando com palavras, acabamos ferindo o coração delas. Senhor Jesus, dá-nos o domínio próprio, ajuda-nos, senhor, a amarmos até mesmo aqueles que não fazem por merecer. Senhor Jesus, o senhor disse que nós devemos perdoar quantas vezes for preciso e o senhor também disse que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem, aqueles que nos causam mal. Ó senhor, como é difícil fazer a tua vontade, como é difícil te obedecer, mas nós estamos aqui com o coração aberto e te pedindo, dá-nos da tua graça, derrama sobre nós o Espírito Santo para nos ajudar a perdoar os nossos irmãos. Senhor, tenha misericórdia dessa pessoa que tem nos causado mal, que tem prejudicado toda a família, essa pessoa que vive infeliz e quer tornar a nossa vida infeliz também. Jesus, nós abençoamos ela em nome do senhor Jesus e nós te pedimos, senhor, tenha misericórdia, abra os olhos espirituais, não deixe que essa pessoa continue sendo usada pelo inimigo, mas que o senhor derrame graça, senhor, porque o senhor morreu pelos pecadores, dos quais nós também somos falhos e pecadores. Ó senhor, senhor, nós clamamos a ti, derrama do teu poder, da tua graça, eu não conheço especificamente os problemas de cada irmão, mas eu sei que tudo agora está sendo apresentado no teu altar, eu sei que os milagres vão acontecer e eu declaro então a vitória, eu declaro a bênção nesta casa, neste lar, eu repreendo toda a obra maligna contra este homem e esta mulher, contra as crianças, senhor Jesus, eu te peço, acampa os teus anjos ao nosso redor, senhor, não nos deixe pai, vivermos desprotegidos, mas que nós possamos estar debaixo das tuas asas, que o senhor nos esconda do inimigo todos os dias e que nós possamos andar com confiança, Jesus, eu vejo este medo no coração desta pessoa, este medo que atrapalha a vida dessa pessoa e não deixa ela prosseguir, Jesus, liberta do medo, liberta da culpa, da vergonha, que nada possa nos atrapalhar hoje, que nós possamos andar de cabeça erguida, cheios da tua presença, em nome do senhor Jesus, que eu oro e te agradeço, amém, glória a Deus. Irmãos, vamos agora unir a nossa fé e vamos orar o pai nosso, que é a oração que o senhor Jesus nos ensinou, amém? Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o poder, a honra e a glória para sempre, amém, glória a Deus. Oh, meus queridos irmãos, estou tão feliz por este momento, eu senti a presença de Deus aqui, você sentiu também? Eu sei que você tem passado por lutas e eu creio que o senhor é poderoso para te livrar de todas as aflições, é isso que está escrito no Salmo trinta e quatro, versículo dezenove, mas para isso você tem que estar na presença de Deus. Essas aflições muitas vezes são porque você tem sido desobediente, mas quando você busca a Deus e sofre as mesmas aflições, então significa que você está no caminho certo, porque é aí que o inimigo está se levantando, mas ele sempre será derrotado, assim como Deus dava a vitória para o povo de Israel quando eles estavam na presença de Deus, mesmo que muitas vezes eles estivessem em desvantagem, em menor número, mas Deus sempre guerreava por eles quando eles estavam em obediência e a vitória era garantida, por isso eu declaro sobre você, a sua vitória está garantida pelo poder do nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Irmãos, agora eu venho pedir que vocês enviem esta oração para pelo menos sete pessoas, busque se lembrar aí dos seus parentes, seus amigos, eu creio que Deus vai usar a sua vida, esta mensagem vai tocar tantos corações que você nem imagina e você será esse instrumento de Deus para alcançar esses corações, amém? Eu creio que o senhor vai falar contigo agora. Então, vamos lá. A Bíblia conta a história de um homem muito conhecido chamado Jonas. Jonas era um profeta do senhor e certa vez ele recebeu uma missão para ir até a cidade de Nínive e pregar o arrependimento para aquele povo. No entanto, as pessoas que moravam naquela cidade eram inimigas de Israel e era um povo extremamente cruel com seus inimigos e Jonas não tinha nenhum sentimento de amor por aquele povo, afinal, os estudiosos dizem que aquele povo de Nínive foi quem matou os pais de Jonas e mesmo assim, o senhor Deus convocou Jonas para ir pregar o arrependimento naquela cidade e no livro de Jonas, capítulo um, o versículo dois, o senhor deu a seguinte ordem, vá depressa a grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Olha isso, irmãos, aqui nós vemos que Deus queria converter o coração daquelas pessoas, isso porque o senhor não tem prazer na morte do ímpio e eu sei que você convive todos os dias com pessoas que também não servem a Deus e muitas vezes nesse momento você fica com raiva, você fica com o desejo de ver aquela pessoa pagar pelo que ela fez ou até mesmo você não consegue sequer orar por elas, porque você vê o quanto elas são teimosas, desobedientes, mas irmãos, nós nunca podemos esquecer da obra que Deus fez na nossa própria vida. Pare um pouco e reflita sobre o quanto Jesus teve paciência com você, quando ele começou a usar pessoas para pregar, para evangelizar, para te trazer para perto de Deus, Jesus agiu com muita misericórdia, agora imagine se ele tivesse te abandonado, se nos primeiros pecados, Jesus tivesse virado as costas para você, com certeza você não estaria aqui hoje e ele continua amando você até o fim. A Bíblia diz que Jesus conhecia o coração dos discípulos e ele sabia o quanto eles eram pecadores, mas ele os amou até o fim. Isso está escrito em João capítulo treze, o versículo um e voltando para a história de Jonas, nós lemos na Bíblia que ele não gostou de modo algum de ter que pregar para aquele povo. E então, em vez de ir para a cidade de Nínive, ele foi na direção oposta, ele foi para uma cidade chamada Tarses. E eu nem preciso dizer pra vocês que não deu muito certo, né irmãos? Porque não fazer a vontade de Deus custa muito caro para todos nós. E a Bíblia diz então que Jonas, ele pegou um barco e ele foi nessa direção oposta, só que de repente começou uma tempestade muito forte e aqueles tripulantes chegaram à conclusão de que Jonas estava causando tudo aquilo, porque o Deus dele estava zangado. E o que aconteceu então, irmãos? A Bíblia diz que aqueles homens jogaram Jonas no mar, eles não tinham saída, eles não tinham escolha e quando ele foi jogado no mar, a misericórdia de Deus alcançou Jonas e um peixe muito grande engoliu ele e talvez você ache isso impossível, mas os estudiosos já chegaram à conclusão que é possível sim, um grande peixe engolir uma pessoa. E então, enquanto Jonas estava ali no ventre do peixe, ele se arrependeu por ter fugido da vontade de Deus e orou ao Senhor Todo-Poderoso. E depois de três dias, o grande peixe vomitou Jonas na praia e só então ele correu para pregar naquela cidade. E interessante é que Jonas, ele percorreu toda aquela cidade em apenas um dia e o aviso dele era o seguinte, Deus vai castigar todos vocês se vocês não se arrependerem de suas maldades e a Bíblia conta que quando aquelas pessoas ouviram sobre isso, o rei daquela cidade e todos os habitantes fizeram um jejum para demonstrar arrependimento, inclusive os animais tiveram que jejuar e por causa daquele arrependimento, toda cidade se converteu e toda cidade foi livre da condenação e talvez neste momento você esteja pensando, que bom que Jonas pregou para eles, Jonas deve ter ficado muito feliz, afinal, ele ganhou toda aquela cidade para Deus, mas a Bíblia conta no livro de Jonas que ele ficou muito insatisfeito, isso porque ele não queria que aquelas pessoas se arrependessem, ele queria que elas pagassem pelos seus erros, pelos seus pecados. Irmãos, aqui fica uma lição para todos nós, não é porque nós temos um chamado, porque nós temos os dons, talentos, que o nosso coração está alinhado com o de Deus. Tem muitas pessoas que vão na igreja e elas têm dons, elas são muito usadas pelo senhor, mas o coração delas está longe da presença de Deus. E certa vez, quando Jesus estava aqui na terra, ele disse aos religiosos da sua época, vocês me adoram com os lábios, mas o coração de vocês está muito longe de mim. E por isso eu resolvi trazer essa mensagem hoje. Eu creio que muitos de vocês, vocês estão afastados do senhor, não da igreja e nem mesmo da oração, mas o coração de vocês já não é mais o mesmo. Talvez por causa de algum pecado, talvez por causa da desobediência ou então por causa de alguma frustração que você teve na sua vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa, entregue o seu caminho ao senhor e ele tudo fará. Entregue nas mãos de Deus a sua vida e ele vai mudar o seu coração. Ele pode tirar essa raiz de amargura, essa tristeza na sua alma, essa mágoa no seu coração e nós vamos orar daqui a pouco e nós vamos clamar para que o senhor nos ajude a vencermos as batalhas do dia a dia, que o senhor nos ajude a tirar toda a maldade do nosso coração, porque quando nós fazemos a vontade de Deus, nós evitamos muito sofrimento e nós reduzimos o tempo do deserto. Você que está aí hoje, meu irmão, vivendo esse deserto que parece nunca acabar, eu creio que a sua vida vai mudar quando você alinhar o seu coração com o coração de Deus. Amém? Irmãos, é muito melhor fazer a vontade do senhor e Jesus disse em João capítulo quatorze, o versículo quinze, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então, meus queridos, amar a Jesus não pode ser da boca pra fora, pelo contrário, ele é demonstrado através das nossas atitudes. E talvez você esteja aí se perguntando, mas pastor, quais são os mandamentos que eu tenho que seguir? E Jesus disse que todos os mandamentos se resumem nesses, amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, com as suas forças e amar ao próximo como a si mesmo. E existe uma passagem muito forte que está lá em primeiro João, capítulo dois, que eu quero ler pra você, preste muita atenção, diz assim, se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele, aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Olha isso, meus irmãos, isso é muito sério. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Oh, meus queridos, eu creio que todos vocês desejam andar na luz com Jesus. Mas se nós guardarmos mágoa, rancor, sentimento de inveja, vingança, nós não estamos andando como Jesus andou. E aquele que afirma que permanece com Cristo tem que andar como ele andou. Não existe outro caminho. Você não pode amar a Jesus e fazer mal para alguém. Você não pode amar a Jesus e ficar falando mal contra as pessoas. A Bíblia diz que a coisa que Deus mais detesta é a pessoa que cria contenda entre os irmãos. E quantas vezes nós presenciamos isso na igreja? Quantas vezes nós vemos isso na nossa própria casa ou saindo da nossa própria boca? As palavras têm poder, irmãos, e nós muitas vezes temos amaldiçoado os outros. Depois você lê aí na sua casa, Tiago capítulo três, que diz que com a nossa boca nós louvamos a Deus, mas amaldiçoamos os homens que são a semelhança de Deus. Isso não pode continuar assim. Então, irmão, se vocês estão entendendo essa mensagem, eu quero que vocês escrevam aqui nos comentários. Pastor, Deus está falando comigo hoje. Amém? Então, eu resolvi trazer esta mensagem hoje porque nós podemos estar agindo como Jonas, que dizia acreditar em Deus, mas quando Deus lhe deu uma missão, ele fugiu. E existem muitas pessoas que dizem amar ao senhor, mas não fazem nada do que ele manda. Elas não oram, não mudam o comportamento, não ouvem a palavra de Deus, não oram para alimentar a sua fé. 감atador I�� blas, amém, amém, amém. E até a próxima hora amém E aí se não tiver Amém.